Fala pessoal, primeiramente eu agradeço a sua audiência e nós iniciamos mais um vídeo aqui no canal que traz notícias diárias para você sobre o meu PCD. Por isso, se ainda não for inscrito do canal, se inscreva, é totalmente grátis, não vai tirar custo nenhum a inscrição e você recebe todas as novidades do segmento aí na tela do seu celular. Como a gente está acompanhando aqui no canal, estamos aguardando a votação da MP1034 lá no Senado Federal. E a grande dúvida é se irão aprovar o teto do IPI em 140 mil reais ou se vai caducar e votar como era anteriormente, sem limite nenhum. Mas, no nosso vídeo de hoje, qualquer uma das decisões lá no Senado vai se enquadrar na nossa lista porque como vocês pediram nos comentários das outras listas, eu trouxe 5 carros em conta e confiáveis para vocês. Nessa lista, eu não vou aplicar o desconto de fábrica, mas lembrando que o desconto normalmente fica entre 8% a 12% quando fornecido pela montadora. Vale a gente lembrar também que todos os carros da lista possuem câmbio automático e nós seguimos a lista do preço mais barato até o mais caro. Será que muda tanto assim os equipamentos pelo preço do carro? Bora conferir. Em quinto lugar da nossa lista, um carro excelente, muito querido e muito bom para você que está querendo economizar. Ele lembra muito as versões exclusivas para PCDs que eram vendidas no ano passado porque ele teve a retirada de um item para ficar num preço mais acessível. Nesse caso, tem como você instalar o que vem faltando por fora e economizar aquela bela grana ou pagar por um papote à parte na concessionária que eu também não achei nenhum valor absurdo, viu? Nós estamos falando do Volkswagen Gol 1.6 que tem seu preço bruto sem isenções de R$ 67.990. Detalhe que essa versão que a gente está falando vem sem multimídia e ela já vem de fábrica com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros dianteiros elétricos e o traseiro manual e a capacidade do porta-malas de 285 litros. Essa versão com isenção de 11% no IPI sai por R$ 61.252. Caso você queira deixar ele mais completo, a Volkswagen libera um pacotão único que sai por aproximadamente R$ 5.000 e já inclui a multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, sensores de estacionamento, roda de liga leve, farol de neblina e vidros elétricos nas quatro portas. Em quarto lugar da nossa lista temos o Polo com a motorização 1.6 MSI. Essa versão conta com câmbio automático de 6 velocidades, ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, freios ABS, rodas de 15 polegadas, multimídia, volante multifuncional e 300 litros de capacidade no porta-malas. Tem seu preço bruto em R$ 78.180 e com os 11% de isenção no IPI, ele sai para você por R$ 69.589. Em terceiro lugar da nossa lista temos o Sedan Nissan Versa V-Drive 1.6 com câmbio CVT de 6 velocidades que tem seu preço sem isenções a partir de R$ 78.990 e conta com o banco do motorista com regulagem de altura, computador de bordo, direção elétrica, airbag duplo e a capacidade de 460 litros no porta-malas. Diga-se de passagem, é um porta-malas bem espaçoso. Com a isenção de IPI de 11% ele sai para você por R$ 71.162. Em segundo lugar temos o HB20S Vision 1.6 que já vende série com faróis com acendimento automático, rodas de liga leve diamantadas de 15 polegadas, retrovisores elétricos, multimídia com espelhamento e 300 litros para o porta-malas. O HB20 que hoje tem seu preço em R$ 80.290 com os 11% de isenção do IPI saiu por R$ 71.458. Em primeiro lugar da nossa lista o carro com preço mais salgado, mas também vem bastante completo. O Onix LT 1.0 turbo que possui sensores de estacionamento, rodas de liga leve e câmara de ré, retrovisores e travas elétricas, a multimídia MyLink e a capacidade do porta-malas de até 275 litros. O único detalhe é que o Onix é o que tem o menor porta-malas da nossa lista. O preço do carro é de R$ 80.100.00 e com 7% de isenção no IPI, lembrando que o Onix é somente 7% por conta do motor 1.0, ele sai por R$ 74.493.00. Lembrando que esse preço é sem o bônus de fábrica que a Chevrolet costuma oferecer. E aí, qual dos 5 carros citados você considera o melhor custo-benefício? Escreve aí nos comentários para eu ter uma noção da preferência de vocês. Só te lembrando, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade do meu PCD. A inscrição é gratuita, como você já sabe, não te gera custo nenhum. Por hoje nós encerramos por aqui. Um excelente final de semana para você. Já chegamos na sexta-feira, mais uma semana perto de se encerrar. E a gente se vê novamente hoje à noite. Até mais!